Meia-noite e cinco, passagem de quinta para sexta-feira. Os computadores dos bancos rodam a todo vapor para fazer a conversão. Ainda de madrugada há filas nos caixas eletrônicos. Mas durante o dia, o movimento nas agências acabou sendo pequeno. E realmente não é preciso correria. Quem não tem mais cruzeiros reais no bolso e ainda não sacou reais, agora só tem uma saída até segunda-feira, os caixas eletrônicos. Aqui não existe limite para os saques, a não ser o limite do seu cartão magnético, do seu saldo bancário. Um dia fora do comum. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento. Mas hoje não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca, onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais, a fila maior foi justamente aqui. Foi dia de pagarem dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei todos, vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui para frente? É só real.